Alegria Sangas, litangas e sangas Para o nosso carnaval O rei da alegria Com a net, 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 net Garante Que o riso Será mais barato Dora, dora, dora em diante Que o rei Será mais confortável O sonho Será indirminável Que a vida será Coronada Esse é o abertal Que adora a felicidade Vá terá em cada corda E quem bota Pula a planta Seu dedo Adora a felicidade Dora, dora, dora Dora, dora, dora O rei da alegria Com a net, 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 net Garante Que o riso Será mais barato Dora, dora, dora em diante Que a vida será Dora, dora, dora em diante Dora, dora em cada corda E quem bota Pula a planta Se eu quero A vida será Dora, dora, dora em diante E quem bota Pula a planta Se eu quero Adora a felicidade Pra nunca Criar Dora, dora em diante Dora em diante A vida erre Pula a planta Dora, dora em diante E quem bota A cura branca se quebre, adoro a felicidade A cura apelar em cada porta E me corta a cura branca se quebre, adoro a felicidade Adoro a felicidade, adoro a felicidade A cura apelar em cada porta A cura apelar em cada porta A cura apelar em cada porta